Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, eu trago aqui alguns jogos que tentam ser iguais ao GTA. Tentam ser iguais ao GTA, né? Porque logo depois que o GTA ficou o que ele é, né? Tipo, famoso, muita gente gostando, aquela ambientação, aquela liberdade que você tem no GTA. Muitos jogos apareceram iguais. Assim, eu não falo de agora, eu falo de ó, faz tempo. Até porque a maioria desses jogos que eu selecionei pra esse vídeo é do Playstation 2, beleza? Jogos que tentam ser iguais ao GTA, tá? Se você não conhece algum desses jogos que eu vou falar, relaxem que eu posso trazer a parte 2, 3 e assim por diante. Não importa, tá? Então é o seguinte galera, tô aqui com o meu primo e falei. E aí galera, saula aí. Meu primo tá aqui, o Lucas. Sem falar, é, o último vídeo que ele apareceu aqui no canal, todo mundo falou que ele não comentou nada e tal. Agora ele sabe falar, porque inclusive um desses jogos ele já jogou, então ele sabe falar, tá? Então é o seguinte galera, antes da gente começar, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho pra não perder nenhum vídeo que sai todos os dias, depois vamos ativar o sinozinho pra ser notificado quando saem vídeos novos. E depois daqui embaixo vamos chapar o dedo no gostei e bora pro vídeo. Começando com o primeiro jogo galera, não quanto diferente, esse é o mais de boa sim, que eu acho que sei que todo mundo quase sabe que ele é muito idêntico com o GTA e tenta aparecer o GTA, que é o Saints Row. Tanto o Saints Row 2, o 3, o 4, o The Third, todos os Saints Row lembram muito o GTA. Só que é um GTA mais da zoeira, né? Já jogou? Isso, aí não. Saints Row, cara, tanto que já deu até de graça no Xbox 360. Saints Row é aquele jogo de mundo aberto que você rouba carro, você faz as missões, só que ele leva mais pro lado da zoeira. Você usa arma que tem, como você soca a arma na bunda dos NPCs, você pega as armas, acerta os NPCs que são as pessoas nas ruas, você tem super poderes, você pula, você faz várias loucuras, pega carro, tem os cheats, tem cada coisa louca que faz com que ele pareça muito o GTA por ser de mundo aberto, ter como pegar carro e aquela liberdade toda, mas também mais do lado da zoeira, né? Porque ele não é mais assim pé no chão, digamos, ele é mais pro lado da zoeira. No jogo você tem gangues, tem rivais, você domina territórios e, cara, o jogo é muito da hora. Eu não joguei muito Saints Row, mas sei o quanto ele tenta ser igual ao GTA, mas assim, um GTA mais do lado da zoeira, né? Segundo jogo, galera, Tree Creamy New York City. Esse foi o jogo que meu primo já jogou muito na época do Playstation 2, ele tenta ser muito igual ao GTA também, porém eu não cheguei a jogar esse jogo, mas eu vi muito o vídeo dele e falei, mano, como eu não joguei esse jogo na época? Porque assim, ele parece ser muito foda, pelo que eu vi. E no jogo deu até um problema no lançamento, porque ele incentivava drogas, né? Incentivo de drogas e deu até um problema no lançamento, mas enfim. O Tree Creamy New York City, ele era um cara de gangue, um membro de gangue. Aí, não sei o que aconteceu lá, e que o amigo dele traiu ele, aí ele foi lá, matou a gangue todinha. Aí, no jogo, você faz um treinamento e vira policial. Aí, depois disso aí, você sai nas ruas, pega carro, só que você pega carro corretamente. Você mostra o distintivo e pega o carro da pessoa pra fazer um, tipo, uma ocorrência. Aí, você dá baculejo ao povo na rua, você prende, você pega droga, abre o porta-malas dos carros pra revistar. É um jogo muito da hora. É um ex-criminoso, na verdade, que foi traído pelos seus amigos dentro da prisão, e ele saiu, matou todos os seus amigos que fracassaram com ele na prisão, e depois ele virou policial. O ex-criminoso que virou policial. E no jogo, você é um policial, você sai fazendo baculejo nos criminosos, você anda na cidade, ele tem toda a liberdade, mundo aberto, que lembra muito o GTA. E eu não joguei, mano, mas pelo que eu ouvi, eu falei, mano, o que eu perdi de não ter jogado o jogo? Porque, assim, eu não joguei esse jogo na época, cara. É de PS2, parece ser muito foda. Então, quem tem a capacidade de ainda jogar um jogo, jogar jogos de PS2, mano, joguem esse jogo, que esse jogo parece ser muito foda. Sem falar que ele parece muito GTA, né? Ele tenta ser muito igual a GTA. Outro jogo, galera, Total Overdose. Um jogo também que eu vi, que, mano, lembra muito o GTA. Ele é muito como o GTA, por ele ser mundo aberto, você ter toda aquela liberdade, e você explorar o mapa, fazer tudo isso. E é o Total Overdose, na época do PlayStation 2. O objetivo do jogo é um enredo básico. É basicamente uma pessoa que mata todas as pessoas envolvidas na morte do seu pai, o seu personagem protagonista. O objetivo dele é matar todo mundo que está envolvido na morte do seu pai que morreu. E você tem esse foco no jogo, né? Que você faz missões atrás de os criminosos, derrubar os cartelos de droga. E o jogo tem toda aquela ambientação de você se explorar. Meu primo disse, já jogou esse jogo também, né? É, tem umas muito massas. Você joga na rua, é a mesma coisa praticamente do GTA, que você pega carro na rua, tem como você roubar até o chapéu da pessoa. Aí um trem muito massa que tem no Total Overdose é um botão que você aperta e fica em câmera lenta. Dá pra você fazer autos trem massa na câmera lenta. É, tipo assim, ele tem aquele negócio mais assim pro lado de Matrix, digamos. Tipo assim, o jogo é mundo aberto e você tem como fazer coisa em câmera lenta. Vamos supor que você pula. Você pula, aí tem aquele molde de câmera lenta, você atira, pá, 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 pá. É muito da hora, né? Parece ser da hora. Isso é loucura. E lembra muito o GTA pelo que ele é. Lembra muito o GTA, cara. Total Overdose, lembra. Tem umas fantasias dos carinhas lá também, dos caras que você mata, de caveirinha. Uns trem muito doidos, esquisitos e engraçados também. Você fala esse negócio de trem, todo mundo acha estranho isso aqui. Que merda, hein? Então, galera, esses foram alguns jogos que lembram muito o GTA, cara. Muito. Lembrando que isso é só o início de um pouco de alguns jogos que parecem e lembram muito o GTA. Tem muito mais jogos que são iguais ao GTA. E se vocês quiserem, eu trago parte 2 desse vídeo. E pra mim saber de que vocês querem, é só vocês clicar aqui embaixo no gostei pra mim saber que vocês gostaram. E comenta aqui embaixo também se vocês conhecem algum jogo, outros jogos. Que eu sei que tem muitos jogos, tem Sleeping Dogs, dentre outros jogos que parecem muito o GTA. Comenta aqui embaixo. E é isso então, galera. Eu vou finalizar o vídeo aqui então. Lembrando que o canal do meu primo tá aqui na descrição. Pra quem não conhece, o canal é direto mais pra cá. Pra quem gosta, tá aí na descrição. E é isso então, galera. Me segue também aqui embaixo nas redes sociais. Instagram, Snap, Facebook, tá tudo aqui embaixo. Me segue lá. E é isso, galera. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.